Música Nós vamos para a quarta e última bateria da semifinal por tempo Da Raya 1 para a Raya 8, a Moana Barroso da Unifor na Raya 1 Raya 2 para a Ana Carolina Almeida da VECOP Na Raya 3, a Maria Rosa do Projeto Atletismo Campeão Raya 4 para a Isadora Pereira do Clube Speria Raya 5 para a Fundact, a Graziele Senna Raya 6 para a Macaé com a Raquel da Silva Raya 7 do Impact Londrina, a Letícia Lopes E na Raya 8, a Samira de Araújo Música Tiro inicial para a quarta e última bateria da semifinal por tempo 200 metros para você Nós já vamos nos encaminhando para os últimos 100 E olha que pelotão pegado, olha que bateria forte Nós estamos juntos Passa na primeira posição a Raquel Toma a dianteira a Raquel Explode no momento certo Dá o gás Vem para o sprint final Vem para vencer a bateria Forte a Raquel Passa na primeira posição e passa comemorando E não dá para ser diferente, gente A Raquel ligou o turbo Tá na tela O turbo da Raquel Para tomar a liderança A pleta de Macaé No detalhe da nossa transmissão E final de prova da Raquel André Luiz Literalmente ligou o turbo Uma excelente prova Um bom desenvolvimento da prova Que a colocou na reta Já com uma ligeira vantagem Entre as demais competidoras Que prova Que chegada Parabéns Raquel E seu treinador